Música Eu lhe paro o belo almoço que pra nós foi a licença Eu não vi a bela merda, todos os dias me conviver Deus do céu que me abençoa e a senhora apareceu Deus do céu que me abençoa e a senhora apareceu Deu glória e a senhora apareceu Que a glória e a senhora apareceu Deus do céu que me abençoa e que a luz apresenta Eu sempre abençoa, ele me dá a proteção 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 E aí